Música 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 Gatinhas me perseguindo Curtindo com o meu som Gritando ela e no rio Me chamando de coro Gatinhas me perseguindo Curtindo com o meu som Gritando ela e no rio E se amanhã de bom Guitarra de sorrinhos Vamos a na praia Bom 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 Guitarra de oração Vamos a na praia Bom 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 Chiri Bom 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 Música Vai ser o pai, chiri-mi-mi Quero me só os pais, só os pais, só os pais entregar no suporte chile mili, bom 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 um outro movimento chile mili, chile mili bom 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 Arriba! Palmas! Valeu, Zó Falo! Gente, aqui na guitarra, meu amigo Junior Guys! A bateria é o Bruminho Marques! Por baixo, o papai e o Tudinho Lima... Mildegado com o papai Marcelo Aida